Lembrando o carnaval, alimento o meu ser Quem me vê dançando não sabe o que é sofrer Me amarro na telha toda a minha dor Busco na poesia alegria e amor Por isso deixa eu cantar, deixa eu sambar Loucura reviver sem poder sonhar Deixa eu cantar, deixa eu sambar Loucura reviver sem poder sonhar Loucura reviver sem poder sonhar Lá no Nazaroto, na Fernandes Vieira, 77 E o anúncio da Dona Maré, de umas pastoras na Avenida Borges de Medeiros No Almero Camiseiro e na Arfaiataria Glória Pedindo duas meninas para serem gravadas Na Parade Alcaná A propaganda garota, propaganda do Almero Camiseiro e da Arfaiataria Glória Eu me vesti e fui lá E aí cheguei lá na Avenida Borges do lado, debaixo do Veracruz Tava a Arfaiataria Glória me esperando As meninas para gravar, para cantar Para fazer garota, propaganda Salve, salve E aí eu cheguei lá dançando E aí ele disse Essa aí é a Arfaiataria Glória Que quer uma garota propaganda Na Glória é a elegância, não é sopa Na Glória é que eu faço a minha roupa Lá vem o Almero Camiseiro É o maior al da cidade Para vestir um cavalheiro Apresenta novidade Na Glória A elegância não é sopa Na Glória é que eu faço a minha roupa Aí eu disse assim Vamos para a Difusora Radiar essa música E vamos para a Difusora Cheguei lá batendo palma E eu trocando com os pezinhos Aí botar aqui O seu pezinho E comecei a cantar na Siqueira Campo Aí o seu Moraes disse A guerra acabou A guerra acabou É meia noite A Marieta vai fazer uma música E me abraçava E o seu Moraes me abraçava Vibrando que a guerra acabou E me abraçava e dizia Cante uma música E o seu Moraes olhou para a minha cara E disse Canta Dona Marieta uma música Pois tu sabe fazer música Pois tu sabe fazer música Graças a Deus que a guerra acabou Vamos botar a tristeza para um lado Até o sol raiar E aí os pracinhas estão chegando Marieta Os pracinhas estão chegando E sou ex Coberto de glória Trazendo um garboso no peito E a cruz da vitória Aí o seu Moraes disse Vamos lá para a prefeitura Que aqui não tem lugar Vamos sambar Até o dia clarear E aí fomos para a prefeitura Todo mundo cantando E vibrando que a guerra acabou Graças a Deus que a guerra acabou Vamos botar a tristeza para um lado Até o sol raiar Com licença Nesse exato momento A Marieta vai cantar as músicas que ela sabe Porque ela é a garota propaganda Então eu vou cantar A formosura da mulher é um defeito Quando ela pensa que a beleza é um direito Mulher bonita é de fato de avenida Sempre bonita Sempre fingida Tens razão Tens razão de ser assim vaidosa É de fato formosa Não há quem possa negar Tens prazer De maltratar o coração de alguém Mas poderás um dia achar também Alguém que não te queira amar Mas a formosura da mulher é um defeito Quando ela pensa que a beleza é um direito Mulher bonita É de fato de avenida Sempre bonita Sempre fingida Tens razão Tens razão de ser assim Vaidosa É de fato famosa Não há quem possa negar Tens prazer De maltratar o coração de alguém Mas poderás um dia achar também Alguém que não te queira amar Vai se dirigindo pro castelo Eles vão se dirigindo pro castelo E vão indo Um grupo grande De garotas e rapazes Então vão chegando no castelo E aí Vamos entrar agora no castelo Todo mundo tá lotado Todo mundo tá lotado O cinema Mais que não tem gente E aí nós vamos cantar Com a academia do morro lá O grupo tá esperando Oi, oi, tudo bom? E chegamos no castelo Subimos a escada E vamos pro parco Já chegamos no parto E agora vai iniciar a música Do carnaval E as outras músicas No carnaval enfesado Eu quero me desacatarararara A hora já chegou, meu bem Muito vale quem não tem amor O carnaval tá aí Fica lá que eu fico aqui Vou enfesar no batedor Meu bem Vou lhe pedir Para me divertir No carnaval enfesado Eu quero me desacatararararara A hora já chegou, meu bem Muito vale quem não tem amor O carnaval tá aí Fica lá que eu fico aqui Vou enfesar no batedor Do carnaval Alimento o meu ser Quem me vê dançando Não sabe meu sofrer Amarro na teia da vida Toda minha dor Busco na poesia Alegria e amor Por isso deixa eu cantar Deixa eu sambar Loucura é viver Sem poder sonhar Deixa eu cantar Deixa eu sambar Loucura é viver Sem poder sonhar O senhor veio me buscar? O senhor que é o lelé? Eu te amo Será que você sonha comigo? Bem abraçadinha no teu imbigo Eu sou tua e tu é meu Nós não podemos nos separar Nós te amemos para sempre Mas você não me abraça Você não me quer bem Mas eu parto pelas estradas tão longas De fracasso De fracasso em fracasso Hoje descrente de tudo E me resta um cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim E a velhice chegando E eu chegando e fim Ninguém é de ninguém A vida é mesmo assim E a vida passa E eu sem ninguém Você não me abraça Você não me quer bem Mas eu parto pelas estradas Tão longas De fracasso em fracasso Hoje descrente de tudo Eu estou dançando É marcha Vai lá E volta cá E a rodeia E vai lá É marcha Tenta andar no baile Fazendo rodas Dentro do salão Quando ele pega uma mulher bonita Não larga mais Nem entra no cordão Credo Tira esse bicho daqui Olha Que o meu amor Vem aí Não sou puniga não Não sou barata não Comigo não Olha lá Tamando ar Tem, 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 tem Tem tamando ar Não vai Fazendo rodas Dentro do salão Quando ele pega uma mulher bonita Não larga mais Nem entra no cordão Tchau 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 Tchau